Alô Pássaros voando em cima de sua cabeça Te vejo atordoado virando até pirueta Preste atenção, entre no clima, arrima Dá mais pancada que o Chaves no seu barriga Toca o sino, menino, derrubou mais um Uma piada engraçada, igual a do Mussum Foi no bar e pediu um copo de leite Eu tô com sede, mandei muita fumaça pra mente Um belo pombo certeiro, balança o cerebelo Só repara quando acorda e passa o tempo Não adianta jogar verde, continua blefando Em dias atuais, homenagem ao Vano Tirei da manga um Coringa e da outra o Zap Isso foi um tiro certo, anunciaram o nocaute Falaram no microfone e eu ouvi bem alto Esse daí não deu pro cheiro, caiu no primeiro assalto Seus amigos sacaram a bandeira branca Juiz contou até 10, mas ele não levanta Já era, minha luva de ouro foi encomendada Junto com a chuteira que está pendurada Deitei uma pendureta, não vendia fiado Falei que o bar era da rapa do sindicato Espancando vacilão como o Tyson Se achou que demorou, então tá aí o som Sou muito mais ligeiro que o Anderson Braverso se ri, mas estilo pancadão Pode chamar seus mano, também sou patotinha Pode ligar seus frutos aqui, aqui os pretinho é ninja Ligeiro nessas fitas Moscão foi a nocaute, eu não preciso da raduga em como faz o street fire Primeiro checkmate, barro mais um lock nocauteado Pode jogar a toalha, a vitória do sindicato é embaçado, né? Difícil de derrubar, quem quiser pode tentar Mas pega o final da fila Com licença, engenheiros Sei que são bachareis, são definidos Mas não posso mais vendurar Nós aqui no seu bairro, nós não somos freguês, somos criantes Agora só não me queria aqui, escula-chá Infelizmente diplomatas, depois que eu assumi isso aqui Tem que ser de acordo com o problema Mas eu não tenho, mas meu amigo, eu não tenho nada com o seu problema Acontece que o senhor tá, dá pra notar que o bairro aqui é mais da rapaziada do sindicato Rapaziada da pesada do carro É, que bonita Aqui, aqui, porra Embaixadores Segura a pancada, a rapa chegou Quer bater de frente, quero ver Demorou, pegada de gorila Vou que vou, nocauteando a cena Se ligou, tô pronto pro combate Para o que der, E.F.E. Política fez cara feia, quero ver qual que é Vou enfrentar, não vou amarelar Degancho cruzado, vou te derrubar Hoje em dia tô na luta, quero ver me segurar Sindicato tá na casa, urra, urra, rá, rá Igor sindicato brasileiro digno Maguila dos rindos, peso pesado lírico Com a ginga nacional, mantém o equilíbrio Em golpe de rimas, eu derroto o inimigo Quis arrumar Segura a bronca, treinado pelo rap Caiu mais um na lona, maloqueiros na cena É sem problema, com o mic na mão A chapa esquenta, o beat é do louco É o pipoco, estilo original, verdadeiro rachapô Foi um direto, um cruzado, foi pancada na mente Sindicato já chegou, dando ideia quente no estilo Underground, popular, irreverente Mexeu com a nossa banca, vai ficar de orelha quente A nossa turma é da pesada, nossa banca faz barulho Se é polvinho, é mato, caiu Mais um no mu, ficou mostrando, né? Tomou mais um supapo, vitória foi decretada Da rapa do sindicato Vai, 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 vai chão Mexe com nóis, tenta a sorte, mexe com nóis Vai chão, rapa, do sindicato Os Mc's da zona norte Mexe com nóis, mexe com nóis Rapa, do sindicato Os Mc's da zona norte Alto, coast